Olhem só o que acabaram de me mandar, Tiago Finti jantou o Rayan pela terceira vez. Vamos olhar o que foi dessa vez. Vem comigo. No Brasil eu não era ninguém. Nenhuma mulher me queria. Preto, pobre, feio, nasci com uma mancha na cara e olho torto. Eu não tinha motivação pra nada, minha autoestima era baixíssima. Então todo dia eu sonhava com o momento que eu ia morar fora do Brasil. Eu ficava horas assistindo vídeos na internet de gringas e eu sentia que elas talvez pudessem me aceitar da maneira que eu era, uma vez que elas amam os brasileiros. Bom, vocês sabem melhor do que eu que eu não estava errado. O Código da Sedução Internacional. No dia 7 de junho eu farei algo que eu jamais fiz na minha vida. Eu irei revelar a vocês os segredos sagrados da sedução internacional. São anos de conhecimento e experiências agregados, viajando para vários lugares do mundo, conhecendo gringas de diversos países e provando o melhor de cada cultura. Eu vou revelar de uma vez por todas como eu dormi com tantas gringas. Vou mostrar tudo o que eu guardei por todos esses tempos em 7 HDs externos de 2 terabytes cada e não mostrei nos vídeos histórias da gringa. Será um evento que jamais aconteceu e jamais vai acontecer de novo. Então não perca. Uma vez que hoje a minha vida está diferente, hoje eu já não quero mais ser aquele BR que pega várias gringas. Eu quero é te ajudar a fazer o que eu fiz. Quero deixar esse legado para você. Você será o próximo BR na gringa nos representando. Tanto se você quer casar com uma gringa um dia ou se você quer apenas sair degustando em vários lugares do mundo. Depois que eu aprendi isso tudo, eu até passei a me dar bem no Brasil e pegar brasileiras. Porém aqui fora o jogo é outro e eu vou te mostrar tudo. Anote essa data. Dia 7 de junho de 2021. Um evento único que nunca mais vai acontecer. Por muito tempo muita gente me pediu isso e eu não fiz. Eu decidi fazer agora para não fazer nunca mais. Então não perca porque se você perder, já era. Se quer saber mais, clica no primeiro link da descrição. Vamos lá. Fala Tilaia. Fala Tilaia. Como é que você está? Sabe o que eu estou fazendo agora? Isso aqui ó. Antes de eu mostrar, isso é simplesmente sem exagero algum. O que 99,99% do mercado de produtores hoje de cursos digitais no Brasil não fazem. Trabalhando e vendendo produtos digitais de informações para milhares de pessoas. Muito bem antes de abrir as vagas do meu último curso, Noma de Milionário, eu percebi algo que poucos empreendedores raízes nesse mercado realmente conseguem perceber. Não adianta você só entregar o que você promete através de um login e senha com um conteúdo jogado para as pessoas, mesmo que você literalmente entregue aquilo que prometeu. Isso nem de longe vai garantir que a maioria sequer consiga ter bons resultados. Porque você não utiliza de uma ciência básica conhecida como andragogia. O que eu percebi vendendo milhares e milhares e milhares de cópias de cursos digitais antes de abrir as vagas do meu curso, é que sequer 5% das pessoas chegam até o final. Por enquanto, por enquanto isso aqui, ele está colocando um prato na mesa, está fazendo a mesa. Ainda a janta não começou, pelo que eu vi, a janta mesmo não começou. Por enquanto ele só está colocando os talheres, o jogo de mesa, o jogo de talheres, o catering, como a gente chama em inglês, o prato, colocando tudo bonitinho por enquanto. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Até então eu não vi a janta acontecer, vamos ver. Isso, mesmo com você entregar tudo aquilo que você prometeu. Eu não quero criar um curso para 5% chegar até o final. Eu, vocês sabem, né? Se fosse para eu fazer como todo mundo faz, eu não faria. Porra. Não só 5% das pessoas... Começou, Zé, foi o aperitivo, hein? Ali só foi o canapé, que a gente chama aqui. Conseguem chegar até o final como uma porcentagem ainda menor. Produtor, conseguem ter resultados de fato com aquilo que você entrega. E não é porque você deixou de entregar aquilo que você prometeu. Mas é porque você, produtor, foi desleixado. Para não estudar a ciência básica por trás de como os seres humanos aprendem. Como os adultos aprendem um conteúdo. Uma coisa, meu brother, é você saber muito bem o que você faz. Outra coisa, é você saber ensinar muito bem aquilo que você faz. Se você não faz isso, infelizmente não interessa o quanto você está realmente entregando o que promete. As pessoas não terão resultados. É por isso que eu vou lançar mais esse material aqui para os alunos do curso Noma de Milionário. Que é nada mais, nada menos do que um mapa da fase 1, por exemplo, do mochileiro. Para eles irem literalmente marcando cada um dos pontos. E isso, de certo modo, facilitando. Está aqui a fase 2, todo o aprendizado para a pessoa realmente saber onde é que ela está exatamente dentro daquele processo, dentro daquele caminho. Eu poderia simplesmente nem entregar isso aqui e nem me preocupar com isso. Literalmente. No Brasil, eu acabei de subir a régua para como que se grava um conteúdo de fato para as pessoas com qualidade. Eu acabei de subir a régua para o que é literalmente um funil avançado de vendas com altas conversões. De modo que ninguém tinha feito ainda. Eu subi a régua para uma experiência do usuário foda através de uma área de membros por onde você entrega o seu conteúdo. Mano, o que eu acho legal do Thiago Fintch... Não é babação de ovo não, mano. Mas de fato, ele entrega muita coisa na história dele, mano. Antes de eu comprar o curso dele, eu via que no story dele ele já mostrava os funis de venda dele. Tipo, o Water Bump, esses negócios aí que a gente está aprendendo muito no curso, mas ele já mostrava nos stories, velho. Tipo, esse é um negócio muito louco. Agora, está na hora de subir a régua para o percentual de alunos que de fato conseguem ter resultados com aquilo que você entrega. Porque até o dia de hoje, todo esse percentual sempre ficou um pouco obscuro nas mãos de vários produtores. Inclusive, sabem que poderiam estar fazendo algo um pouco melhor. Não só simplesmente entregando o conteúdo, mas estudando com a melhor maneira. Com a forma mais organizada do aluno conseguir aprender. com materiais complementares abaixo de cada uma das aulas, com exercícios, com um panorama mais completo. Com gamification. Quando eu vou gravar uma aula aqui, eu não simplesmente sento e gravo a aula. Eu queria fazer isso. Mas eu tenho que ficar por uma ou duas horas tentando entender e desenhando a aula da melhor maneira possível. Eu acho que agora a janta vai começar, hein? Acho que vamos trazer, tipo, está ligado? Quando você pede, tem o starter, tem o main, tem o dessert, né? Tem o principal, tem um prato aperitivo, o prato principal e depois tem a sobremesa, né? Eu acredito que aqui agora só teve o aperitivo. Acho que agora vem um prato principal. Vamos dar uma olhada. Para ter certeza que a pessoa mais liga do mundo vai conseguir entender aquele meu conteúdo. Para ter certeza que a pessoa que, inclusive, já esteja num nível intermediário ou avançado não fica entediada ao assistir a minha aula. Para ter certeza que eu consiga driblar na cabeça do ser humano a preguiça natural que todos têm ao sentar na frente do computador e assistir uma aula. É por isso que eu fico extremamente puto quando vi um merda desleixado. Opa! 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 Começou a janta. Agora é o prato principal. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. A janta começou, hein? A janta começou, hein? Calma aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó. Pega lá. Para ter certeza que eu consiga driblar na cabeça do ser humano a preguiça natural que todos têm ao sentar na frente do computador e assistir uma aula. É por isso que eu fico extremamente puto quando vi um merda desleixado, um porco, falar da minha área de membros enquanto ele grava aulas usando a câmera frontal do celular. Não, calma aí. Calma aí. Vocês vão me desculpar. Calma aí. Que eu fico extremamente puto quando vi um merda desleixado, um porco, falar da minha área de membros enquanto ele grava aulas usando a câmera frontal do celular. Pediu para morrer. A qualidade aqui não está só ligada a câmera, a equipamento, a luzinha de um lado para o outro. É muito mais do que isso. Tem qualidade num nível tão alto em conteúdo quanto em câmeras de gravação. E eu poderia fazer muito menos tendo extrema certeza de que muitas pessoas ainda conseguem ter resultados. Afinal de contas, algumas já estão, inclusive, milionárias graças às minhas dicas. E elas não precisaram de assistir uma única aula minha. Mas, como eu sempre falo, perfeito é melhor que feito, no meu caso. E é por isso que eu fiz a porra do maior lançamento do mercado com o maior lucro líquido. Que isso, mano. O cara bateu o... Tá ligado? Pateu aí, mano. O peito para falar isso aqui hoje no Brasil. Porque tem muito player foda, né, mano? Mas bota fé, mano. Eu boto fé demais no que ele falou aqui. Melhorias já estão sendo adicionadas. Inclusive, tem aulas que eu já vou fazer a gravação de novo do zero. Sem necessidade de gravar uma aula inteira do zero. Mas eu vou fazer porque eu sou perfeccionista. Eu quero entregar o máximo e além do que eu puder entregar para você. Ok? Isso para os alunos do Noma de Milionário. Aqueles que já fazem parte. Se você está se perguntando se eu vou abrir de novo agora ou não. Está fechado. Não vou abrir de novo. Top. Ó, velho. Se você é fã do Rayan, está sentido aí. Está afetadinho, mano. Vai lá e pede ele para responder, mano. Está ligado? Contra fatos não há argumentos, pessoal. E isso aqui só vai ser resolvido no diálogo, mano. Está ligado? Então, se o Rayan quiser se defender... O negócio do Rayan é o seguinte, mano. Quando ele perde, ele não se defende. Está ligado? Ele vai fazer umas coisinhas. Vai pagar de bonzinho em outras coisas. Quando ele perde uma treta na internet, é assim, mano. Quando ele está vendo que ele está ganhando, vocês viram aí. É vídeo todo dia. É história todo dia. Ah, que não sei o quê, que é isso e aquilo. Agora, quando ele pega alguém que mete o sarrafo, está ligado? Que mete o garrafo, entendeu? Que come, que sabe? Sabe? Que janta. Aí a conversa muda. Aí fica tranquilo, pequenininho. Ah, é inveja ou racismo? Porque é inveja, é racismo. A pessoa não aceita que um negro que fala gíria está numa posição melhor de vida que ela. É isso. Para, mano. Responde, mano. Vem com argumento. Eu quero que o cara venha com argumento e fato, mano. Está ligado? É igual o negócio das mulheres lá. Eu quero argumento e fato. Isso aqui, mano, não tem essa. Está ligado? Não tem essa. Vamos resolver no fato. Vamos resolver. Vamos levar para as ideias. Está ligado? Vamos levar para as ideias. Mostrar o que é a dúvida de muitos. Qual é o setup que eu utilizo para a gravação das minhas aulas? Quais são os meus gadgets novos aqui? Os eletrônicos e tudo mais na minha área de trabalho hoje. No próximo story. Olha como homens como eu estão em extinção. Acabei de gravar a story e ainda tive o tempo de preparar o jantar. Eu entendo por que ela se apaixona. Eu entendo bem. Olha só. O que é isso que está acontecendo aqui, hein? Alguém me explica? Olha, o Pint está mudando, hein, mano? Está shapeado. Alguém me explica? Eu não estou nem fazendo força, hein? Está com problema na asa, mano? Paparagem. O que é isso, pai? Agora eu te fazer uma viagenzinha curta? Quando será que eu vou, hein? Deixa vocês adivinharem. Passa aquele sufoco aqui, aquele perrengue chique, né? Deixa eu ver se vai caber ou não isso aqui. Cobre, né? Vamos embora. Tirando o cobre, não. Alegria de rico, tem hora que dura pouco. Olha aí. Carregando. Será que ele deve estar indo para a casa do Kaiser? O que será que vai acontecer? Bom, galera, é isso aí, velho. Mano, o que eu falei para vocês, eu continuo falando, tá ligado? Meu negócio com o Ryan é só as gringas, tá ligado? É só as gringas, velho. É só ele provar, velho. Mais nada. Sem ficar pagando mulher. Sem ficar comprando. Na raça mesmo. Na raça mesmo. Sem ficar postando story falso de mulher limpando janela no story. Tem que ser na raça, tá ligado? É só isso, mano. Mais nada. Agora, o negócio braco com o Thiago Fint aqui está mais embaixo, né, mano? Porque aí está falando do que o Ryan mais fala que é dinheiro, né, mano? Aí nós estamos entrando em outro aspecto. Outro aspecto da vida, né, mano? Como é que o Elon Musk ficou rico com uma empresa de pagamento chamada PayPal? Como é que o Ryan ficou rico com uma empresa de pagamento chamada KiwiFi? Alguns momentos depois. Nota de esclarecimento. Fim da parceria com o Ryan Santos. 23 de maio de 2021. Veja bem. Porra. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos, tá ligado? Valeu por ter assistido o vídeo aí e tamo junto. Comenta aí embaixo aí o que vocês acham dessas tretas aí, mano? Dessa treta. Quem está certo? Quem está errado? Você que é fã do Ryan, pede ele para responder, mano. Pede ele para levar para as ideias, tá ligado? Não é isso que ele curte? Bora. Alô. O Brasil não era ninguém. Nenhuma mulher me queria. Preto, pobre, feio, nasci com uma mancha na cara e olho torto. Eu não tinha motivação para nada. Minha autoestima era baixíssima. Então, todo dia, eu sonhava com o momento que eu ia morar fora do Brasil. Eu ficava horas assistindo vídeos na internet de gringas e eu sentia que elas talvez pudessem me aceitar da maneira que eu era, uma vez que essas brasileiras não aceitavam. Bom, vocês sabem melhor do que eu que não estava errado. O Código Internacional da Sedução. No dia 7 de junho, eu farei algo que eu jamais fiz na minha vida. Eu irei revelar a vocês os segredos sagrados da sedução internacional. São anos de conhecimento e experiências agregados, viajando para vários lugares do mundo, conhecendo gringas de diversos países e provando o melhor de cada cultura. Eu vou revelar de uma vez por todas como eu dormi com tantas gringas. Vou mostrar tudo o que eu guardei por todos esses tempos em 7 HDs externos de 2 terabytes cada e não mostrei nos vídeos histórias da gringa. Será um evento que jamais aconteceu e jamais vai acontecer de novo. Então, não perca. Uma vez que hoje a minha vida está diferente, hoje eu já não quero mais ser aquele BR que pega várias gringas. Eu quero é te ajudar a fazer o que eu fiz. Quero deixar esse legado para você. Você será o próximo BR na gringa nos representando. Tanto se você quer casar com uma gringa um dia ou se você quer apenas sair degustando em vários lugares do mundo. Eu admito. No Brasil eu não conseguia conquistar nenhuma mulher que eu queria. Porém, aqui fora o jogo é outro. E eu vou te mostrar tudo. Anote essa data. Dia 7 de junho de 2021. Um evento único que nunca mais vai acontecer. Por muito tempo muita gente me pediu isso e eu não fiz. Eu decidi fazer agora para não fazer nunca mais. Então não perca porque se você perder, já era. Se quer saber mais, clica no primeiro link da descrição.